E aí, rapaziada, sou o Vitor Pirralho, direto de Maceió, Alagoas, e hoje vou trazer aí pra vocês o rap antropofágico. Piada sem graça é ver a desgraça que muita gente passa e não se faça de idiota, olha aquela roda, um amontoado de pessoas dando umas boas gargalhadas, achando graça nas piadas de uma figura maquiada depois de algumas perifécias, passa com o chapéu arrecadando umas moedas pra ajudar na cirurgia do filho mais novo. Está com um tumor perigoso em uma das pernas, como Palermas, assim vivemos aqui trabalhando pra porra do sistema ri, circo de horrores e lá está o povo nos bastidores, interpretando o papel de palhaço. Maquiagem forçada, esse é o estilhaço, até hoje tá encravado no coração de um Brasil maquiado, comandado por encravatados que por sua vez são os maiores disfarçados, vejam e abraçam gente pobre sendo filmados, produzindo suas campanhas pra passar nos horários eleitorais gratuitos, antes fossem vagos porque eu cago pra aqueles papos de canalha, pilandran, cabra safado na moral é embaçado, pode acreditar O trabalho, o Vitor Pirra de Unidade, ele começa quando eu conheci o Pedro e ele tava começando a mexer na parte de programação eletrônica e me convidou, né, porque ele sabia que eu tinha já alguns trabalhos, assim, digamos amadores e tal, com algumas outras bandas lá e ele já tinha visto a minha pegada que era mais pra um lado do rap, né, e aí como ele começou a desenvolver algumas bases eletrônicas, ele me chamou pra fazer uma parceria então tudo começa aí com a programação eletrônica e vocal mas depois a gente pensou em montar uma banda que ficaria mais, daria mais volume ao som, daria mais qualidade então a gente procura fazer essas misturas com banda mesmo, né A gente começou lá em Maceió, Alagoas, quando o governo do estado promoveu um concurso cultural chamado Alagoas em Cena e aí era pra escrever as músicas, né, e aqueles, os três primeiros colocados desse concurso a premiação seria a gravação do próprio CD, né quando a gente foi selecionado, né, quando a gente ficou entre os três primeiros ali então depois daquilo houve um convite pra gente tocar, se apresentar, né então através disso, estávamos eu e o Tupy só, né, primeiro aí a gente montou, tínhamos algumas músicas aí montou meio que a banda, a unidade de última hora pra realizar esse show, né então a gente surge através disso, né Acho que a partir do momento que deu cara de banda mesmo, não ficou aquele rap sisudo, ficou um rap mais banda acho que a gente decidiu não só usar o Vitor Pirralho, usar também o complemento e isso é o nome da banda também, né, não sei só o Vitor Pirralho, né, mas a questão, o contexto de banda também acho que tem o pessoal também junto, tá, tocando a gente tava pensando em pôr um nome na banda, né, e terminou que ficou aquela coisa de escolher que nome seria, né e passou a ser unidade, primeiro foi unidade 3,14, né porque esse 3,14 era uma brincadeira que eu fazia com o Pi de Pirralho, né, Pi então aquele Pi é aquele valor 3,14 mas não deu certo porque muita gente confundia na hora de divulgar o nome, né, 314 Esse apelido, Pirralho, é de infância, né o pessoal me apelidou, os amigos de infância, né, porque eu sempre tive a aparência mais de pirralho mesmo mais franzina, assim, entre eles, né, então esse apelido ficou, é um apelido de infância, né Mudou, cada palavra é um mudou World, each word is a world Mudou, cada palavra é um mudou World, each word is a world Mudou, cada palavra é um mudou World, each word is a world Mudou, cada palavra é um mudou World, each word is a world Bill, allume Aplausos